Seja bem-vindo novamente ao canal Talentes Desafios, do aeroporto, de toda a parte de embarque, parte de documentação da Receita Federal. Uma das coisas que me encantam aqui em Orlando é a limpeza, a organização, a identificação, ou seja, são a sinalização, como que a segurança é levada muito a sério aqui. E as pessoas automaticamente acostumam com isso. Os visitantes vêm para cá, logo entendem como funcionam as coisas aqui. Então, se esse é uma das coisas também que eu aprendi aqui em Orlando, essa última vez que eu vim aqui, visitei outras cidades, fui em lugares bem diferentes, saí um pouquinho do público de turista, de partes, fui visitar outras cidades, Miami, Tampa, Clermont, cidades aqui perto, e que você vê no vídeo aí, no lugar aí, deixei para você o card para você ver as cidades, as visitas que nós fizemos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto